E dentro em pouco podem se colher aspectos de mais um acampamento brasileiro no norte da Itália. Estamos na velha e histórica cidade de Pisa, uma das pérolas da Toscana, pela magnificência de seus monumentos arquitetônicos, entre os quais se destaca a famosa Torre Inclinada, que data do século XII. Os combatentes brasileiros aqui se reúnem em grande ato de fé, conduzindo em longo cortejo religioso, uma das sagradas imagens cultuadas na catedral da cidade. O general Mascarenhas de Moraes, participando da procissão entre seus comandados. Agora, novos flagrantes da movimentação de forças brasileiras, de acordo com o que vai determinando o alto comando desta frente. Tropas seguem e caminhões para um ponto mais avançado. A objetiva nos permite colher aqui, alguns aspectos do novo acampamento do contingente brasileiro. Música A vida de acampamento, mesmo em área já inclusiva, é o que vai acontecer. A vida de acampamento, não deixa de apresentar seus instantes tranquilos, durante os quais, o soldado pode entregar-se, não há dúvida, a afazeres de certa feição doméstica. Música Distrações se tornam também possíveis. Além dos correspondentes de guerra, pode-se dizer que, embora em escala reduzida, a própria imprensa em pessoa está presente no front brasileiro. Aqui temos Zé Carioca, o jornalzinho dos combatentes patrícios, com sua redação e oficinas montadas em acordo com os recursos e as condições do ambiente. E como bom jornal, Zé Carioca estimula também salutárias atividades esportivas nas zonas de estacionamento. Música Uma formatura junto ao acampamento. Música A conservação do material bélico ocupa boa parte do tempo dos combatentes. Este material deverá estar sempre nas melhores condições de utilização e funcionamento, para uma ação que se poderá iniciar a qualquer instante. Música 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 Como é natural para quem vive horas intensas e trabalhosas, a hora do rancho, um rancho farto e cuidadosamente preparado, é sempre bem-vinda no acampamento. E esses flagrantes nos mostram como, a par de suas boas disposições gerais, os expedicionários contam também com excelente apetite. Música Distribuição de cigarros, outro instante igualmente bem recebido. Música Mais um dia está afindando para o acampamento, sobre o qual tremula o símbolo da pátria. Música Música Música